Cuidado com esse mapa do Roblox! Galera, nesse mapa a gente inicia com bastante velocidade, mas com o tempo vamos ficando mais lento até ficar que nem uma estátua. Então tome cuidado, não fique que nem uma estátua. Tente correr o mais rápido que você puder e ganhar o máximo de velocidade que você puder. Ó, da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder. Então na pista você pode ganhar velocidade, ganhar vida e ganhar moedas, ou você pode perder os três. Então tome muito cuidado. E eu vou dar uma dica bem importante aqui, que vai ajudar vocês bastante. Na verdade vai ser duas dicas. A primeira dica é você melhorar a sua trilha aqui, tá? Melhore a sua trilha, que aí você vai ganhar velocidade inicial. Imagina essa trilha vermelha, você já inicia com 150 de velocidade a mais. E como a gente inicia com 50, já iniciaria com 200 de velocidade. Então você conseguiria zerar o jogo muito fácil. Agora aqui ó, eu to com essa trilha, que é branca, que dá só mais 2 de velocidade. Mas já ajuda né, porque em vez de iniciar com 50, 51, eu já inicio com 53 de velocidade. Ó lá, 54, muito bom. Mais um de vida, vamos pegar aqui ó, mais 9 de velocidade. É melhor do que 3 de velocidade né. Perder velocidade, perder vida. Vamos perder vida. Sempre perca vida, em vez de perder velocidade ou moeda, beleza? Aí ó, menos velocidade ou menos vida? Menos vida é lógico né. Então agora aqui, vamos ganhar moedas. Quando vem coisa positiva, é bom. Agora quando vem tudo negativo, já fica ruim né. Ó, mais velocidade. Agora aqui mais moeda. Ó, e quando vem coisa positiva galera, é top. Agora as vezes pode vir duas coisas negativas. Aí é muito ruim. Tem pista que você vai pegar, que vai tá tudo negativo e vai ser complicado. Que nem aqui ó, já tá negativo. Mas que bom que tem a opção de perder saúde né. Aí eu não perco velocidade e nem perco moedas. Que velocidade é o mais importante de todos. Com velocidade, é o que vai fazer você chegar no final da pista. E moedas, é o que vai fazer você estar melhorando a sua trilha e também trocar de mapa. Beleza? Vamos nessa então ó, mais 6 moedas. Vai dar ruim. Eu tenho só 20 de velocidade. Galera, com 20 de velocidade, você já fica lento. Aí ó, eu tô um pouco acima da metade da pista né. É, um pouco acima da metade da pista. Pelo jeito, eu só vou conseguir pegar essa opção aqui de mais 3 ó. Peguei mais 3, agora não dá tempo de pegar mais velocidade não. Mesmo se eu quisesse, ali na frente nem tem velocidade. Mas mesmo assim, eu não conseguirá alcançar ó. Já vou morrer. Não galera, eu vou ficar aqui na estátua. Eu tô ficando muito lento. Aí, vocês viram? Eu perdi. Então, a gente vai ficando lento até quando a gente para totalmente e acaba recomeçando do começo. E tem códigos nesse jogo ó. Vou usar esse aqui ó, bem-vindo. Pronto, ganhei moedas. Aí eu vou usar também esse aqui ó, 500 likes. Vai, 500 likes. É isso. E agora tem também esse código aqui ó, 1000 likes. Vai ajudar a gente bastante aqui, pra quem é iniciante no jogo, tá galera? Aí ó, 1300 moedas. Eu já vou conseguir uma trilha muito boa. Eu já até desbloqueei um outro mapa se eu quiser jogar. Mas eu vou ficar jogando nesse mapa clássico mesmo. Vamos lá, trilha. Eu já posso pegar essa aqui de 1000 moedas, né? Dá 10 a mais de velocidade de início. Mano, vamos ver então essa trilha verde, pra ver se realmente é boa. Quanto de velocidade eu vou iniciar? 62? Mano, que incrível! Galera, agora eu zero. Agora eu vou zerar mais uma vez. Em vídeo, eu não zerei nenhuma, né? Só quando eu tava testando o jogo, eu consegui zerar a corrida aqui duas vezes. Aí ó, menos vida. Melhor do que perder velocidade. Agora ganhar mais velocidade, ganhar mais moedas. E é isso galera, é só focar aqui ó, no positivo, né? Mas quando vir dois negativo, perca a vida. É sempre assim, perca a vida. Mas não perca moeda e nem velocidade. Principalmente velocidade, né? É melhor perder moeda do que perder velocidade, beleza? Segue essa dica que você vai conseguir vencer fácil. Eita! A menina veloz! Ô louco, ela passou rapidão aqui por mim, vocês viram isso? Ó, vou conseguir vencer. Eu tô quase chegando no final. E eu tô com 80 de velocidade, galera. Eu vou conseguir vencer. Vamos, 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 vamos. Mais 3 de velocidade. Eu já vou vencer. Ó, perder moeda é melhor do que perder velocidade. Aí perder velocidade. Não, ganhar velocidade. Falei errado, eu só ganhei velocidade ali no final, tá galera? Não perdi não. Galera, e mais uma dica que eu tenho pra vocês. Eu vi que eu cometi um erro, né? Que tinha um momento ali perto do final da pista. Que eu poderia ter pego mais moeda. Ou pegar mais um pouquinho de velocidade. Só que eu tinha muita velocidade. Eu não tinha como perder ali no final, entendeu? E mesmo assim eu fui lá e peguei mais velocidade em vez de pegar moedas. Ó, se tiver perto do final ali e você vê que vai vencer de todo jeito. E tiver a opção de pegar mais moeda. Pegue mais moeda. Porque com moeda, como eu já falei, você melhora a sua trilha. E também pode estar trocando aqui de mapa, beleza? Velocidade só é muito bom no começo. Quando você tá chegando no final e tá muito veloz. Aproveita e pegue o máximo de moedas que você puder. Agora vida, não compensa pegar vida não. Porque a vida a gente não usa pra nada, tá galera? Ó, pode perder vida aqui. A gente não usa pra nada. E por que eu falo pra vocês perder vida? Porque galera, eu já perdi muita vida e eu nunca cheguei a morrer por falta de vida não. Eu não sei se tem como morrer por falta de vida não. Porque menos vida vem de vez em quando, ó. E quando vem menos vida, a gente tem a opção de ganhar aqui mais velocidade ou ganhar mais moeda, entendeu? Então não tem como você morrer com falta de vida não. Aí ó, menos velocidade ou menos vida? Vou perder menos dezenove. É isso, ó, menos vida de novo. Agora aqui menos vida de novo. Vamos ver se agora eu morro com falta de vida? Eu acho que não. Menos moeda, mais doze de velocidade. Agora aqui menos sete de vida. É galera, eu perdi bastante vida até, hein. Mas mesmo assim consegui vencer, vocês viram? Eu perdi muita vida, mesmo assim eu consegui vencer. Então, deixa perder vida mesmo. O importante é ganhar muita velocidade e ganhar muita moeda. Agora, como eu falei, priorize e ganhar velocidade. Só não no final. Porque quando você estiver chegando perto do final e você estiver com muita velocidade, você pode aproveitar e pegar o máximo de moedas que você puder. E assim você vai conseguir pegar aqui as melhores trilhas, beleza? Estou comprando aqui umas moedinhas pra testar um outro mapa diferente, né? Já joguei bastante esse mapa aqui. Então agora vamos para esse outro mapa aqui, ó. Que é uma escada, é subindo pra cima. Mano, que incrível. Vamos ver esse mapa então? Já tô nele, já? Mapa da escada? Eu acho que já tô, né? Nossa, já tô. Primeiro você desce, aí depois você sobe. Que mapa, incrível. Vamos lá então, mais moeda ou mais velocidade? É lógico que eu quero mais velocidade, né? Agora aqui mais moeda. Nossa, dá muita moeda, galera. Que isso, mais 50 moedas ali. Vocês viram que eu ganhei? É isso, vamos nessa então, ó. Mais moeda de novo, ó. Desci, agora eu vou começar a subir. Bora. É escalada aqui, galera. Muito bom, mano. Mais 6 de velocidade. Olha aí, olha o tanto de moeda. Mano, aqui dá muita moeda. Vamos nessa. Eu acho que agora a gente vai conseguir vencer tranquilo, né? Eu tô com muita velocidade. Que? Por que que eu perdi velocidade sendo que eu podia ganhar moedas? Eu fui muito lerdo agora, né? Olha, mais 13 de velocidade. Vocês viram ali, galera, ali embaixo a opção que tinha? Tinha como ganhar mais duas velocidades e ganhar 50 moedas. É óbvio que é melhor ganhar moedas, né, galera? Porque o que que eu vou fazer com 2 de velocidade? Olha, 2 de velocidade, 3 de velocidade. Não muda muita coisa. Então pegue moeda que é melhor, tá bom? Aqui é o mais 15 de velocidade. Aí já é outra história, né? Mais 15 de velocidade já é bom demais. Vamos agora pra esse último mapa aqui, ó. Esse último mapa, será que é difícil? Vou comprar aqui, ó, 25 mil moedas. 50 mil, não! Peraê! Não precisa comprar tudo isso, não, galera. Só precisa de 15 mil moedas, né? Então eu vou comprar essa aqui, ó, de 1.300 Robux. Que eu já fico com 20 e poucos mil aí, ó. 27 mil aí moedas. Então vamos pra esse mapa aqui, que é o último mapa. Esse aqui já deve ser tipo uma pista de corrida, ó lá, ó. Esse mapa aqui eu acho que já é mais difícil, deve ser mais longo. Vamos testar isso juntos agora. Parece que eu tô na praia, né, ó. Na beira de uma praia. Muita moeda, galera. Que isso? Muita moeda. Quando for pouca velocidade eu já nem pego, beleza? Menos vida. Mais moeda. Nossa, quando a gente ficar rapidão assim, ó. A gente dá nem tempo de ver direito o que vai escolher. Ó, dá nem tempo direito, galera. Tem que pensar rápido, ó. Pensa rápido. 200 moedas. 89 moedas. Vai. É isso. Ó, o que tiver o símbolo de mais. Eu tô indo pra cima. Agora que tiver o símbolo de menos, eu corro. Mais velocidade, mais velocidade. Meu Deus, tá muito rápido. Nossa, eu perdi a velocidade, galera. Meu Deus, tô muito rápido, véi. Tô errando tudo. Socorro, galera. Socorro. Se eu começar a pegar uns aqui, complicado aqui, vai dar ruim, véi. Galera do céu, tô ficando maluco, mano. Que pista longa. Sério, eu cortei o vídeo aí e fiquei um tempinho jogando. E ainda falta muito pra zerar aqui essa pista, mano. Nossa, que mapa incrível. Eu amei esse mapa. E na velocidade que eu tô, eu não consigo enxergar nada. Tô perdendo vida. Aí perco moeda, aí ganho, aí perco de novo. Olha, ó. Em vez de perder menos 7, eu perdi menos 17 de velocidade, galera. Meu Deus, tá muito rápido, vai. Vamos focar no símbolo de mais. Aonde tiver um símbolo de mais, a gente pega. Beleza, venci como vocês viram. Essa é a minha última corrida. E eu peguei aqui a trilha preta. E galera, agora que eu vou iniciar com muita velocidade, se eu for escolhendo ali, só ganhar velocidade, eu vou ganhar fácil. Então eu vou fazer um desafio. Eu vou pegar o lado esquerdo e vou correr reto. Se vir ruim ou bom, eu vou ir reto, beleza? Eu não posso estar desviando do lado esquerdo. Eu não posso pegar, então, o lado direito, tá? Ó, só o lado esquerdo. Que bom que até agora só veio coisa boa, né? Ó, até agora só veio coisa boa. Nossa, tô com muita velocidade. Ó, tô muito veloz. Menos 12? Meu Deus, perdi menos 12. Mas ganhei agora mais 16, perdi velocidade. Ó, moeda mesmo, tô ganhando que nem água, né? Tô ganhando muita moeda. Tem que tomar cuidado porque eu vou perder muita vida, eu acho, hein? Agora desse lado aqui tá vindo muita moeda, mano. Isso! É muita moeda, galera. Tá vindo só coisa boa. De vez em quando que vem algo ruim, né? Ó, menos vida. Menos velocidade. Ah, já ganhei, galera, eu acho, hein? Eu acho que não tem como perder, não. Se eu perder é porque eu sou muito azarado, sério mesmo, ó. Vou manter só a esquerda, ó. Menos 20? Não, peraí. Agora menos 9? Ah, não, galera, eu vou começar a ficar muito lento. Eu já estou ficando muito lento. É, esse desafio eu acho que vai dar certo não, viu? Porque essa pista é muito longa. Aí a gente acha que vai vencer. E do nada ainda tá faltando muito pra chegar no final. E a gente acaba perdendo. Ó, ganha mais velocidade. Eu tenho esperança. É, ganha uma velocidade ali perto aqui na frente. Como é que fica, né, situação? Nossa, se vira ali mais 5 de velocidade. E do outro lado eu tava menos 11. Se eu pegar aquele menos 11, galera, Podia falar aí, ó, perdi. Perdi e pronto. Porque menos 11 ia acabar comigo nessa altura do campeonato, né? Ó, vocês podem ver que com 40 e pouco de velocidade eu já tô lento. Não! Vou pegar menos 18. Perdi, galera. Porque agora eu não vou conseguir pegar outra velocidade a tempo. Não vai dar tempo não. Mano do céu, perdi. Que desafio de maluco, velho. Não, não tem como. Eu acho que não tem como vencer com esse desafio não, galera. Escolher só um lado e ir reto. Então vocês viram aí, galera, esse desafio não dá certo não, velho. Não tem como. Porque tá lá menos 20 de velocidade e você é obrigado a pegar porque é o desafio, né? Continuar do lado só. Isso é muito ruim. Vocês viram que a pista é muito longa e eu acabei perdendo aí fazendo desafio. Agora, sem fazer o desafio, eu venço fácil porque eu já começo com quase 200 de velocidade. Aí é só escolher os positivos ali, né? Tá ganhando mais velocidade que eu consigo chegar no final. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu amei o jogo. Vocês também amaram? É só clicar no link na descrição ou no comentário fixado pra poder jogar o jogo. E não esquece de clicar aí nas telas finais aí que tá aparecendo aí agora pra assistir outros vídeos, beleza? E se vocês quiserem mais vídeos nesse mesmo estilo aqui, é só apoiar o canal, galera. Tipo, se inscrevendo, deixando o like e compartilhando o vídeo, né? E compartilha com geral aí. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Falou!